Motoristas são obrigados a obedecer as leis, as regras do trânsito, só quando tem um agente de trânsito presente ali na via? Ou ele é obrigado a respeitar a lei mesmo sem nenhum agente de trânsito ali por perto? Evidentemente que você sabe que o respeito à lei independe da presença do agente de trânsito. Mas eu te faço outra pergunta, e neste caso, se o agente estiver escondido, existe respaldo na lei? Vamos ver neste vídeo exatamente o que é que diz a nossa legislação de trânsito em relação à fiscalização de velocidade. Radares escondidos ou mesmo portáteis na mão do agente de trânsito podem estar em algum local assim estratégico? Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Você sabia que é possível consultar qualquer dívida do teu veículo, IPVA, licenciamento e também multas vencidas, independente de onde você levou essa multa? Eu estou falando do aplicativo Zapay, que é totalmente gratuito, você baixa gratuitamente, faz todas as consultas necessárias também gratuitamente e, no caso apenas de existirem débitos, você pode utilizar a plataforma para parcelar no seu cartão de crédito. A Zapay fez uma parceria com a gente do Manual do Trânsito e você pode economizar 20% nas taxas do aplicativo usando o meu código Manual 20. A Zapay parcela no seu cartão de crédito em 10 vezes ou até mais. Você vai encontrar o link para baixar agora, tanto na descrição quanto também no primeiro comentário fixado. Baixe agora. É inegável que o respeito às regras, às normas, às leis, independe da da presença ou não da fiscalização de trânsito. Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que agentes fiscalizadores possam não estar aparentes, aparecendo para todo mundo. Eles poderiam estar ali escondidos ou coisa do tipo. Em relação especificamente à fiscalização de velocidade, necessidade, tanto o agente com o radar portátil quanto o próprio radar fixo precisam estar aparecendo, não podem estar velados. Eles precisam estar de fato em locais posicionados onde as pessoas tenham clareza que ali existe uma fiscalização de trânsito. Nessas imagens, por exemplo, você vê aí radar fixo preso ali no viaduto e até mesmo em outros casos há relatos de radares presos em árvores. Mas o que que a nossa legislação de trânsito diz em relação a isso? A resposta para esse questionamento a gente vai achar na resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito, aqui especificamente no artigo 6º, onde diz a instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender aos seguintes alguns requisitos. Então ele traz alguns requisitos e lá no parágrafo 4º ele diz o seguinte, ó. Os medidores de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado, ou seja, escondido, ou não ostensivo. No caso, se ele não pode estar de forma não ostensiva é porque ele tem que estar de forma ostensiva visível que não traga nenhum tipo de dúvidas para quem circula por ali. Ponto um esclarecido e em relação ao próprio fiscalizador. Agora, na condição de fiscalização de um radar portátil, como se dá a presença desse policial, agente da autoridade de trânsito? Nessas imagens você também vê ali uma situação em que dá claramente demonstrando que o policial está atrás de um arbusto, não está aparecendo, não está visível para todas as pessoas. E nesse outro caso, há quem possa defender que não, ele não está escondido, mas também há quem diga assim, ó, a uma distância muito longa não é possível identificar a presença dele. O artigo 7º traz o seguinte, ó, o uso de medidores do tipo portátil para fiscalização de excesso de velocidade é restrito às seguintes situações. Ele traz uma série de informações até chegar aqui no parágrafo 4º também, ó. Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente no exercício regular de suas funções devidamente uniformizado em ações de fiscalização. Atenção agora, não podendo haver obstrução da visibilidade do equipamento e do seu operador por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. Bom, particularmente eu entendo que nessa segunda imagem é sim possível interpretar que ele não está visível. Ali, por mais que ele não esteja escondido, o fato de ter ali, por estar sentado, de ter ali uma mureta que o protege, né, não só da via, mas da visibilidade dos condutores que vem no sentido contrário, eu também entendo que não seria um posicionamento correto ferindo o que diz a legislação de trânsito. E é como eu sempre falo, o respeito às leis é fundamental numa sociedade evoluída. Agora, não podemos exigir dos cidadãos que respeitem as leis acima de tudo, mas os próprios órgãos de trânsito têm por obrigação ainda maior só penalizar motoristas que cometem infrações e eu gostaria que todos que cometem fossem penalizados, mas sempre dentro do que a lei prevê. Se o cidadão tem que respeitar, mais ainda deve ser o respeito do poder público, dos órgãos de trânsito, dos seus agentes fiscalizadores, afinal de contas, são esses órgãos que são remunerados para proteger a sociedade. Então, maior ainda é a obrigação do respeito às leis. Eu espero de verdade que a informação tenha sido útil. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like também e se você achar que é importante para outras pessoas, compartilhe. Pode ser que outras pessoas gostem de saber das informações desse vídeo aqui. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.